Olá, meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar, e por aqui você sempre terá atualizações a respeito de tudo de viagens e turismo no Brasil e no mundo inteiro. Então já se inscreva no canal, nesse botão vermelho aqui embaixo, e deixe a sua curtida. E se tiver alguma dúvida ou informação extra, pode mandar aqui nos comentários. Vamos para a notícia! Como eu venho falando aqui no canal, alguns países da Europa começaram a abrir para a entrada de alguns viajantes, depois de terem passado por lockdown ou medidas mais restritivas nos meses de janeiro e fevereiro. Agora a França anunciou a abertura de viagens de e para sete países fora da União Europeia, incluindo o Reino Unido. Nessa semana, viajantes da Austrália, Coreia do Sul, Israel, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e Singapura começaram a ser liberados de entrar no país sem precisar ter um motivo especial, como é imposto para os outros países. Pessoas que passaram os últimos 14 dias no Brasil continuam proibidas de entrar na França, a não ser cidadãos franceses, residentes na França ou por motivo de força maior, devidamente autorizadas. Entre os motivos imperiosos aceitos estão o falecimento de um parente próximo, o início ou retomada dos estudos, uma emergência médica vital, casais e parcerias civis em que um dos membros está estabelecido no estrangeiro e casais separados com filhos que vivem na França. A França exige para todos que entram no país um teste PCR realizado 72 horas antes da partida. E o governo francês afirmou que, mesmo com essas mudanças, é fortemente aconselhado limitar as viagens internacionais tanto quanto possível. Na tentativa de chegar ao final deste mês, quando começa a primavera no hemisfério norte, sem novas restrições, o governo tenta acelerar a campanha de vacinação na França. No total, mais de 4 milhões de pessoas dos 67 milhões de habitantes receberam pelo menos uma dose de uma das 3 vacinas autorizadas no país. Mais de 2 milhões receberam as duas doses. Apesar disso, as autoridades não preveem um retorno a uma vida mais normal antes de meados de abril e pedem aos franceses que se mantenham mobilizados pela causa. E se você precisar viajar por agora, faça um seguro viagem pensando na sua proteção e na proteção da sua família. Aqui na descrição eu deixei um link onde você consegue buscar a melhor opção com o melhor custo-benefício. E se você não sabe como funciona o seguro viagem, nesse vídeo aqui eu dou passo a passo e te explico tudo sobre ele. Inclusive como contratar seguro com cobertura para covid-19. E se você chegou até aqui, deixe sua curtida, se inscreva no canal para ajudar a gente na nossa meta dos 10 mil inscritos até o final de 2021. Nós alcançamos os 6.500 inscritos agora no dia 12 de março. Muito obrigada! E fique à vontade para tirar suas dúvidas e deixar sua opinião aqui embaixo. Eu quero te conhecer. Aqui do lado você tem duas playlists cheias de dicas e notícias sobre viagem. O meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau! E aí E aí